Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que foi muito pedido esses últimos dias no Insta e também lá na fanpage, que é sobre os meus aplicativos de fotografia que eu uso no iPhone, que são as fotos que eu publiquei. Ultimamente eu ando publicando fotos assim, deixa eu mostrar essa aqui pra vocês, ó Eu venho publicando tipos de fotos assim Esse efeito aqui também foi uma das últimas fotos que eu postei pra vocês e o famoso, né, que as famosas estão usando, a Tassia Naves, enfim que é esse efeito aqui, que foi até de uma foto que eu publiquei antiga uma foto nostálgica, né e as pessoas me perguntaram, ai qual app que você tá usando, que app é esse ai grava um vídeo mostrando seus aplicativos de fotografia e tal Então hoje eu decidi vir mostrar, eu tenho até que bastante eu tinha até mais, mas eu fiz um limpo porque tinha muitos que eu nem usava mais então hoje eu vou mostrar o meu celular, gente, o que eu uso o meu sistema é o da Apple, tá? Então o meu é o iPhone 5 eu não sei se esses aplicativos tem disponibilidade, né todos eles tem disponibilidade para o Android mas como hoje em dia tudo é moderno, tudo é mais fácil eu acredito que sim mas não vou garantir que os aplicativos que eu vou mostrar tem pro Android, tá gente? Então é legal você pesquisar antes, eu não cheguei a pesquisar mas eu acredito que tenha sim porque hoje em dia são bem poucos os que pode e não pode dependendo do sistema então se você quer conferir os meus aplicativos de fotografia é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo eu tenho uma pastinha, essa aqui com o nome de fotografia tá? que é esta fora essa pastinha que eu mostrei pra vocês eu também tenho alguns soltos eu tenho acho que uns 15 aplicativos de fotografia até que é bastante então eu vou começar mostrando o que tá fora que assim, todos eles eu gosto muito mas sempre tem aqueles que eu uso mais esse aqui é o Camera Mais, tá? que é esse deixa eu mostrar, oi, opa cortei coisa errada aqui que é esse aqui, ó o Camera Mais, tá? não sei se vai ficar aí pra vocês esse aqui só que o que acontece? o Camera Mais ele é um aplicativo pago eu paguei acho que 99 cents tá? em dólar eu comprei pela Apple mas vocês, eu acredito que pode comprar pelo Android também deve ter e foi 1 dólar 99 cents tá? ele tem muita coisa bacana e o que é mais legal é o efeito que ele dá de HD que fica uma foto super assim sabe? muito chamativa deixa eu ver se eu tenho uma foto bacana aqui pra mostrar pra vocês pra vocês terem noção eu usei o efeito HD principalmente em fotos assim com luz do dia fica muito bonita eu usei bastante nas fotos que eu publiquei do Rancho que eu fui, ó gente deixa eu mostrar aqui é que é tanta foto mas tanta foto você vai ser parte ó essa foto eu usei o efeito, tá? olha que bonita que ficou tem uma outra aqui também que ficou super legal deixa eu achar ela aqui pra mostrar pra vocês vou dar um zoom aqui tem foto com o V deixa eu ver se tem uma do Victor ficou bem bacana, ó olha a do Victor tá vendo? com o efeito HD ele fica muito bacana e fora o efeito HD ele tem outros efeitos você pode recortar colocar borda tem muita coisa bacana você pode tirar a foto tá? ou você pode pegar no seu álbum então por exemplo aqui eu vou selecionar uma foto aqui minha tá? é super facinho de mexer gente, não tem segredo você vai lá selecionar quais e quantas você quiser e escolhe a que você vai editar no caso eu até coloquei aqui essa aqui aí você pode por claridade aí ele vai te dar muitas outras opções você pode recortar laboratório que você pode mudar a cor tem os filtros molduras tá vendo aqui embaixo? então aqui embaixo você tem tudo tudo pra você fazer tem tipo um menuzinho que você vai colocando então tem muita coisa legal é um aplicativo super bacana quer ver? eu vou colocar filtros aí eu venho aqui ó aqui dá várias opções de filtro tá? esse aqui eu tô na opção especial tem padrão retrô vamos ver o retrô ó o retrô tá vendo? tem várias opções então é super legal super bacana e você pode variar nas suas fotos deixar ela super linda bom outro que eu deixei aqui por fora porque eu tô usando muito que é daquelas fotos que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês tá bom? que são daquelas que eu coloquei colorido coloquei a borda da foto de fundo junto que é esse Instasize acho que é assim que fala gente deixa eu chegar aqui pertinho pra vocês verem é este aqui ele é o aplicativo do momento é o aplicativo das famosas é o aplicativo que todo mundo tá usando todo mundo quer saber qual que é e ele é super bacana você vem aqui deixa eu fechar ó até a minha foto a última foto que eu fiz nele foi essa aqui que você pode colocar aqui tudo em volta tá vendo? você pode deixar assim tem outros efeitos tem outras cores que vocês podem colocar tá? e aí você escolhe você pode pôr o fundo você pode deixar aquelas bordinhas de fundo coloridas com fotos você pode pôr foto em cima de foto você pode pôr adesivos escrever ó pode colocar óculos adesivos não sei se tá ficando muito legal mas vocês podem procurar na internet vai achar que é super legal deixa eu ver vocês também podem colocar texto e ajustar as cores tonalidades e também recortar então esse aplicativo ele também te dá várias opções e eu tô usando ele muito e tenho certeza que vocês também devem gostar então pra quem me perguntou me mandou vários recadinhos pras pessoas eu até respondi mas pra quem quer saber que aplicativo que é esse é o InstaSize tá? que é muito muito legal e ó super recomendo pra vocês bom agora a gente vai pra pastinha e aqui eu tenho vários que eu vou fazer um resumo tá? senão esse vídeo vai ficar muito grande porque tem muitos aplicativos eu vou começar falando o PotoJuice tá? que é deixa eu mostrar o ícone dele que eu já abri aqui sem mostrar pra vocês peraí temos o PotoJuice que é este aqui ó do cantinho vamos abrir ele tá vendo eu ali? então eu vou tirar uma foto minha aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês ó ele tem várias coisas legais então por exemplo eu vou tirar uma foto minha deixa eu virar a câmera então eu vou tirar uma foto então eu tirei uma foto minha tá vendo aí gente? e agora eu vou colocar ele coloca tipo coraçãozinhos bolinha brilho enfim deixa eu chegar aqui pertinho tá vendo? coloca várias coisas ó coraçãozinho então você pode colocar vários tem muitos deixa eu chegar aqui pertinho pra mostrar pra vocês ó acho que agora vai focar ó tem vários que vocês podem colocar podem colocar tipo assim ó então são vários efeitos super bacanas desse tipo aqui tá? ele fora ele eu também tenho o Slide Maker tá? que é de você montar Slides deixa eu mostrar aqui então por exemplo eu escolho lá três fotos quantas fotos eu quiser enfim e monto os meus Slides tá? então eu venho aqui posso colocar a música eu selecionei quatro fotos meio do Vitor então deu 15 segundos e eu venho escolher uma música tá? no caso eu não vou pôr música agora aqui pra vocês ouvirem mas enfim então vamos ver ó aí ele fica assim ele é um app super 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 simples só pra você montar as suas fotos todas juntas colocar música e postar aí você também seleciona os segundos tá vendo? e ele fica passando aí você salva ele é esse aqui ó Slide Maker 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 enfim esse texto 4 Instagram é pra você escrever textos pra postar no Instagram às vezes você quer deixar seu recadinho mas não quer publicar foto quer deixar escrito você vem aqui e monta então ele te dá vários papéis de fundos vários estilos de letra e você escreve salva tem caretinha também aqui ó tem as caretinhas pra vocês colocarem então tem várias coisas legais mas não é pra foto é pra você escrever você montar o seu texto também tem o Pick Play Post que é esse tá? eu adoro esse aplicativo uso ele muito também no Insta que é o aplicativo que você coloca vídeos tipo 4 vídeos 3 vídeos vários vídeos e pode colocar som pode colocar música pode pôr você falando enfim então aqui tem ó as molduras pra você escolher daí você escolhe qual você quer e pode colocar vídeo nas divisões e colocar música então fica muito legal às vezes você quer colocar um vídeo lá por exemplo com a sua família com seus amigos mas não quer deixar o áudio quer colocar uma música bem legal bem descontraída você pode ou você pode selecionar 3 vídeos 4, 5, enfim quantos vídeos vocês quiserem colocar os minutinhos aqui e colocar no Insta então vai ficar vários vídeos em um vídeo só então é muito legal tá? esse é o PicPlayPost é um dos aplicativos que eu mais gosto assim quando eu vou editar vídeo colocar vídeo no Instagram bem rapidinho porque eles também são segundos você seleciona você pode recortar os segundos que você quer então é muito legal também tem esse daqui que eu vou explicar pra vocês peraí ele chama peraí gente que travou tudo ele chama TADA SLR que é esse aqui bom o que que é ele? ele nada mais é que vou tirar uma foto pra mostrar pra vocês pra vocês entenderem como que é então tirei a foto aí aqui tem como eu selecionar uma parte que eu queira e deixar ele por exemplo então você vem seleciona a parte que você quer no caso eu selecionei a parte de cima veja tá vendo? embaçou então você escolhe a parte que você quer deixar mais nítido e a parte que você quer deixar apagadinho tá? tipo nesse efeito aqui então ele também é um app básico mas é pra você destacar às vezes você tirou uma foto saiu algumas pessoas que você não queria que aparecesse no fundo então o que que você faz? usa esse app marca o rosto das pessoas e as pessoas que estão no fundo não vai aparecer vai ficar embaçadinho e você em si vai dar todo o destaque então vai ser legal também com esse Spark Mode acho que é assim que fala ó este vamos entrar aqui então esse daqui é o seguinte a gente vai tirar uma foto tirei a foto agora eu venho aqui tem o mirror e o filter tá? o mirror é nada mais nada mesmo que dividir a sua foto então eu vou escolher deixa eu ver essa aqui então eu fiquei meio torta você pode se regular ou assim tá vendo? mas aí você vai se regulando ou assim show tirar aqui diminuir que a foto tinha que ser mais longe pra dar certo deixa eu tirar outra foto aqui pra mostrar pra vocês então você vem aqui você já pode ó você pode já usar o efeito pra tirar a foto e ó ó como que ficou tá vendo? dá esse efeito que vocês estão vendo aí outra coisa legal é que você pode pôr filtros então tem vários filtros tem Paris Lomo Índio Kuma tem uns nomes muito assim legal Retro tá vendo? então é um app também bacana que também foi modinha um tempo atrás mas como se diz app de foto nunca sai de moda tem o Modive gente que é o meu favorito é o que eu mais mais e mais uso na maioria das fotos que eu coloco mais que uma foto o Modive é nada mais nada menos que esse appzinho aqui super fofo que te dá várias opções pra você montar sua foto fazer colagens tem adesivos pra você colocar nas fotos tem essa parte aqui que vem tipo de revistas em cards pra você colocar sua foto e fazer de conta que você tá na primeira página daquela revista top então pra mim é o mais que perfeito preferido Master tem esse Keep Calm que é uma coroa o ícone dele tá então a gente vem aqui e escreve o que quiser você monta com os desenhos se você quer coroa se você quer outro tipo de adesivos tem vários desenhinhos e você mesmo escreve monta ao fundo e publica o seu Keep Calm então é bem legal já fiz isso lá na fanpage tem o Line câmera que é bem conhecido tá que é esse app aqui gosto também muito dele tem muitos efeitos legais e você pode colocar caretinhas você pode recortar frames tem de um monte gente tem efeitos pra você deixar a pele bonita pra você caprichar e na beleza então tem muita coisa bacana tem esse aqui o Twister que é esse app aqui que você tira a foto ele tem aqui ó várias opções como se fosse uma câmera peraí que virou ele tem que te dar aqui várias opções como se fosse uma câmera então eu vou tirar uma foto minha aqui deixa eu virar a câmera tirei agora eu venho aqui e quero tirar uma 360 então é uma panorâmica 360 então ele vem aqui você muda pra 360 e vem tirando uma panorâmica 360 então ele te ensina aqui ó deixa eu mostrar pra vocês ó panorâmica então você vira o celular e vai tirando a foto conforme o risquinho tem várias opções ele é tipo se fosse uma câmera então ele te dá a opção de vídeo te dá a opção de foto câmera 360 panorâmica tem várias tem o Instacote tá que é este e deixa eu fechar aqui e ele tem fundos pra você escrever no Instagram então essa parte aqui são os fundos que ele tem pra você colocar pra escrever no Insta tá vendo aí você escolhe função de letras cor você pode escolher pra você virar sabe então mais é pra escrever pra postar no Insta tem o PicArt que eu acho que vocês já devem conhecer é um app também conhecido tá vendo assim e ele é bem legal porque dá pra fazer muita coisa então você vem aqui eu vou escolher uma foto tá escolher uma foto aqui minha mesmo qualquer uma tem uma aqui que eu tirei do chão sem querer eu vou usar ela mesmo aí tem aqui os efeitos tem pra você usar a sua criatividade aqui ó tem como você colocar cor desenhos é como se fosse praticamente um Photoshop básico na sua mão rapidinho pra você fazer tem como você escrever ó as opções de letras então tem várias opções com Photoshop básico tem tá bem básico eu não vou dizer que ele é facinho facinho de mexer porque eu não sei mexer ele completamente mas não é um bicho de estete de cabeça tá gente e por fim tenho aqui o Framatic acho que é assim deixa eu ver o nome dele Framatic M deixa eu mostrar que eu acho que tem outro com o mesmo nome mas é esse aqui ó ele vem vários mas vários modelos pra vocês colocarem fotos então eu vou escolher um aqui vou colocar daí você coloca duas fotos ou a mesma foto aí você pode preencher com cor você pode escrever colocar efeitos tem vários efeitos pra vocês colocarem só que eu tenho que colocar foto tem como colocar a borda e tem como você salvar ou postar direto nas suas redes sociais a maioria dos aplicativos tem essa opção que é postar diretamente nas redes sociais bom, esses são os meus aplicativos tá que eu mostrei pra vocês os que eu mais gosto o Instasize o Camera Mais e o Pick Play Post o Modive são os que eu mais uso o que eu mais gosto mesmo assim eu já me adaptei a usar que eu sei de cor sabe de olho fechado são os que eu uso mais os que eu mais publico principalmente no Insta gosto muito pela qualidade deles e também por não ser tão difíceis e ter vários efeitos legais que deixam as fotos diferentes bonitas então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou deixar o nome de cada aplicativo tá vocês podem ver que no decorrer vai aparecer o nome porque as vezes de falar de mostrar não fica muito legal as vezes não dá pra entender então eu vou deixar cada nome no cantinho do vídeo e se vocês tem algum aplicativo que vocês usam e gostam muito e eu não mostrei me indica também que eu vou adorar porque gente eu amo aplicativo de fotografia eu amo amo então um beijo espero que tenham gostado não esqueça de dar aquele curtir tá bom de se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo tchau